Uma coisa pra quem chegou agora, a gente viu a Solange, a mãe da Deolane saindo, mas a Deolane também foi liberada, mas lá no interior, na outra penitenciária onde ela estava. Como é que tá a situação da Deolane? Juliana, conta pra gente, explica aí aos nossos telespectadores, por favor. Isso, Micarla, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Bem, a Deolane saiu há cerca de 40 minutos, meia hora atrás, lá do presídio de Buique, onde ela estava presa desde o último dia 10, ou seja, 14 dias lá, tá? Tinham muitos fãs na frente da penitenciária, ela não falou com ninguém, assim como a Solange, saiu dentro do carro, a Deolane não falou com ninguém, acenou, deu um chauzinho, fãs choraram e interagiram com ela de forma silenciosa. Ela não abriu a boca pra nada. O que a gente tem de informação é que ela deve estar seguindo com os advogados aqui para o Recife. É longe, são mais de 250 quilômetros, mas ela tem que chegar porque a medida cautelar diz que ela tem 24 horas, ela e os outros investigados que receberam aí o relaxamento de prisão, tem 24 horas para assinar os termos, as medidas cautelares que devem ser seguidas após esse relaxamento da prisão. Então, o fórum é aqui no Recife, na Joana Bezerra, o fórum Rodolfo Aureliano, inclusive, Micarla, foi lá quando a Deolane, a gente lembra que ela recebeu aí a prisão domiciliar, que o desembargador disse que ela podia ir para casa porque ela ia sair com tornozeleira, ela tinha algumas medidas também para cumprir, tinha uma filha menor de 12 anos, por isso foi concedida para ela a prisão domiciliar. Ela chegou aqui na frente e não cumpriu duas medidas. Falou com muitas pessoas, falou com a imprensa, falou de todos os delegados envolvidos, dos policiais, dizendo que foi abuso de autoridade. E aí, quando ela chegou no fórum para assinar a prisão domiciliar, tinha outro mandado para ela. Presa novamente porque descumpriu duas medidas cautelares da prisão domiciliar que ela não tinha nem chegado em casa ainda. Então, por isso que ela estava em Buíque, exatamente por conta também dessa movimentação grande, muitos fãs, uma aglomeração intensa aqui, ela foi levada pela segunda vez para Buíque, onde passou 14 dias e saiu agora há pouco. E a Solange continuava aqui desde o dia 4 e agora há pouco também o Alvará de Soltura chegou junto com o advogado e ela saiu no carro aí que vocês viram sem falar com ninguém. A gente tentou falar, mas o advogado pediu que ela ficasse em silêncio. Uma grande aglomeração formada aqui, fogos, carro de som e ainda tem gente aqui repercutindo esse assunto. Agora, o que a gente vai esperar? É a assinatura dessas medidas no fórum Rodolfo Aureliano, aqui no fórum do Recife, porque é uma medida que ela tem que seguir. Não pode falar com pessoas envolvidas nessa operação, não pode postar nada relacionado a jogo, não pode mudar de comarca, nem de residência, sem ter uma ordem, uma autorização judicial. Mas de todo jeito ela saiu sem tornozeleira, nesse caso sem tornozeleira e sem essa medida da prisão domiciliar, é isso? É isso, não tem prisão domiciliar, é relaxamento de prisão. O que foi que o desembargador entendeu? Ele pediu ao Ministério Público, ele argumentou que precisava de mais provas, ele quer uma investigação mais detalhada. Possivelmente as provas ele ainda julga como insuficientes, então aí outras investigações devem acontecer, novas provas devem ser pedidas e coletadas, até ter um desfecho final a respeito desse assunto. Porque a prisão domiciliar ia ficar na casa dela de tornozeleira e iria ter que cumprir algumas medidas, mas agora não tem mais isso. Agora é relaxamento de prisão. A gente está aqui esperando, a gente precisa de mais informações, claro, um momento ainda de muito alvoroço, como a gente diz, mas para saber como é que serão os próximos passos. Ela vai para São Paulo? Ela vai para o fórum hoje assinar essas medidas? Como é que vai ficar? A tornozeleira a gente sabe que ela não tem, até porque não deu nem para a gente verificar aqui, porque Solange estava dentro do carro. Deolane eu não sei, mas a gente recebeu a informação de que as duas estariam sem tornozeleira eletrônica, já que é um relaxamento de prisão. Você me escuta agora? Mas aí a gente ainda vai estar com apuração mais profunda com o Tribunal de Justiça. Juliana, eu queria saber agora sobre Gustavo Lima. Para saber de fato como é que vai ser. Eu queria saber sobre Gustavo Lima. E aí, Gustavo Lima, o mandato de prisão emitido contra o Gustavo Lima, que não está no Brasil. Enfim, esse mandato de prisão, esse cumprimento da prisão também seria aí em Recife? E em sendo em Recife, em Pernambuco, qual seria a penitenciária? Veja, Micarla, a gente ainda não tem informação em relação exatamente ao local da prisão dele. A gente sabe que ontem foi expedido, sim, um mandato de prisão contra ele, o Gustavo Lima. Esse mandato foi expedido pela juíza Andrea Calado, que é da 12ª Vara Criminal. No momento em que saía aqui o relaxamento de 18 pessoas envolvidas na operação, o Gustavo Lima estava com o mandato de prisão sendo expedido. E aí, a gente ficou sabendo que ele já está em Miami, que ele foi em um jatinho, quando soube desse mandato de prisão. O que é que a juíza alega? Ela quer escutar, ela quer ouvir o Gustavo Lima. Por quê? Porque duas pessoas, dois alvos dessa operação integration, estavam com o Gustavo Lima, estavam no jatinho dele, inclusive fizeram uma viagem para a Grécia. E aí o casal não voltou para cá. Dizem, há informações de que o casal ficou na Europa, exatamente porque estariam sendo investigados. E aí o Gustavo Lima voltou sozinho. Isso foi no dia 8 de setembro. Inclusive, até o Gustavo Lima, ele fez uma apresentação esse fim de semana, ele participou de um evento no Rio de Janeiro também, e ontem tinha seguido direto para Miami. Então, é outra situação que a gente fica aguardando. Tem habeas corpus para ele, tem relaxamento de prisão para ele. A defesa diz que essa decisão da justiça é totalmente contrária aos atos dele. Mas aí a gente entende também, né, Carla, que a juíza não iria pedir um mandado assim, sem ter alguma desconfiança, alguma dúvida. Então, a gente fica aí nessa expectativa do que vai acontecer com o Gustavo Lima, porque além do mandado de prisão, a justiça também determinou o bloqueio de contas, a suspensão do passaporte e do certificado do registro de arma de fogo e eventual porte de arma de fogo. Então, é mais uma história aí, é mais uma novela que a gente tem que acompanhar. Mas qualquer informação a gente vai deixando vocês atualizados direto aqui do Recife. Micarla. Olha, Juliana Oliveira, muito obrigada pela sua participação. Agradecer à TV Jornal, nossa co-irmã SBT de Pernambuco. Obrigada a você e a qualquer momento pode chamar que a gente coloca você mais uma vez com outras informações. Obrigada, Juliana Oliveira, direto de Recife.